Toda máquina industrial tem lubrificação automática. A overlock e a colarete a gente não vê esse óleo, essa lubrificação. E normalmente até a troca de óleo a gente tem que contratar um mecânico especializado para conseguir fazer a troca do óleo, troca do filtro dessas máquinas, overlock e colarete. A máquina reta industrial a gente não precisa contratar profissional. Nós mesmo conseguimos limpar. É só levantar o cabeçote da máquina. Vocês vão ver a condição que está aquele óleo. Para a gente que costura todo dia, que está direto na máquina, os mecânicos já me aconselharam que a gente tem que trocar em torno de oito meses. Trocar aquele óleo. É trocar mesmo, tá gente? Não é encher lá, sair do nível. Porque lá vocês vão ver que tem a marcação do mínimo e máximo. É trocar mesmo aquele óleo. Aí vocês vão ver que lá no meio daquela bacia, lá da reta, quando vocês levantarem o cabeçote, tem um parafuso. Um parafuso maiorzinho. Aí vocês vão pegar um pet, alguma coisa, para aparar esse óleo que vai ser drenado. É só vocês retirarem esse parafuso. Vocês vão ver que o óleo vai drenar, ele vai sair todinho. Feito isso, pega um paninho velho, um paninho que vocês não vão usar mais, quando eu falo com o trapo. Limpa lá aquela bacia, tira todo o resíduo, tira os alfinetinhos, se vocês tiverem um imã, ótimo, que vocês vão ver que cai muito alfinete, quando a gente vai costurando ali em volta da bacia. E vocês vão, depois dessa limpeza, E vocês vão ver que cai muito alfinete.